Ferrovia Nova Transnordestina Os serviços de construção da Ferrovia Transnordestina foram retomados no ano 2021, após passar alguns anos paralisados. Na época, foram implantadas duas frentes de trabalho, uma no Piauí e outra no Ceará, na região de Missão Velha. Os trabalhos que começaram tímidos com o passar do tempo teve o seu ritmo acelerado e hoje está em pleno vapor, principalmente no estado do Piauí, onde tem o maior trecho a ser concluído, onde se concentra a maior equipe de trabalho, no intuito de ligar rapidamente a ferrovia transnordestina da cidade de Salquiro, no estado de Pernambuco, a cidade de Eliseu Martins, no estado do Piauí. Nos canteiros de trabalho, há muitas pessoas trabalhando. Ainda no local, há o uso de maquinários de última geração, importados de países europeus, fazendo o assentamento acelerado dos dormentes e a implantação e alinhamento dos trilhos. Os dormentes de concreto são fabricados na fábrica na cidade de Salgueiro, no estado do Pernambuco e vêm transportados pelas composições. E, além de trazer os dormentes, trazem os trilhos que foram importados do exterior e também a matéria-prima essencial, a pedra britada, que vem também do município de Salgueiro, onde está baseado a fábrica de dormentes e também é produzido a brita na granulometria, ideal para uso na ferrovia. Apesar da construção da ferrovia Nova Transnordestina estar em ritmo acelerado, a velocidade da construção pode ser ainda mais acelerada nos próximos meses. O Tribunal de Contas da União, TCU, decidiu, na última semana do mês de julho de 2022, retirar a medida cautelar que suspendia temporariamente que fosse investido dinheiro público na construção da ferrovia. Com a suspensão da medida cautelar, a Ferrovia Nova Transnordestina poderá receber novamente os investimentos públicos e do BNDES para sua construção. após a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, pactuar um novo clonograma com a Transnordestina SA, prevendo a eventual retomada dos aportes públicos. Eu acho importante informar e frisar que, apesar da Ferrovia Transnordestina está sendo construída por uma empresa privada, a TELSA, Transnordestina Logística SA, mas a obra é feita com investimentos públicos, com recursos do FINOR, Fundo de Investimento do Nordeste, e do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a decisão do TCU de liberar investimentos públicos para a Ferrovia Transnordestina, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e o presidente Bolsonaro comemoraram que, com a retomada dos investimentos, com valor de cerca de um bilhão, além de gerar milhares de emprego e solucionar um problema histórico que já vem se arrastando há mais de 15 anos, esta decisão vai adiantar o cronograma da obra e a previsão é que nos próximos três anos a nova Transnordestina seja concluída, realizando assim um antigo sonho do povo nordestino de ter uma ferrovia cortando todo o Nordeste e ligando a cidade de Eliseu Martins, no Piauí, ao porto de Pecém, no estado do Ceará, e levando a riqueza produzida no interior dos estados a baixo custo até os portos e as regiões consumidoras. E também fazendo um belíssimo elo de ligação a todos os municípios onde a Ferrovia Transnordestina passar. além de gerar emprego e fortalecer a economia de todos os municípios contemplados, além do benefício do transporte de minérios e da produção agrícola, a Ferrovia Transnordestina poderá futuramente ser usada para a implantação de uma rede de fibra ótica que seria implantado ao lado dos trilhos por toda a extensão da Ferrovia Transnordestina ligando todos os municípios onde a Ferrovia passa com um cabeamento de alta velocidade de internet, melhorando assim a qualidade da transmissão de dados de todos os municípios cortados pelo trajeto e pela linha férrea, melhorando sensivamente a inclusão digital dessas municípios barateando custos e melhorando a velocidade de conexão. Com a liberação a TLCA passa a estar habilitada para possíveis aportes também dos fundos públicos como o Fundo de Investimento do Nordeste FINOR e Fundo Constitucional de Finançamento do Nordeste FNE e Fundo de Desenvolvimento do Nordeste FDNE A TLCA já apresentou diretrizes gerais de novo plano que deve incluir a definição do CAPEX atualizado ao novo cronograma para a conclusão das obras que já estão em andamento e as que ainda não iniciadas em duas fases completando a Ferrovia Transnordestina e ligando os terminais no Ceará e no Piauí. Então esperamos para os próximos anos o término da Ferrovia Transnordestina e que o nosso sonho seja finalmente realizado. e a aster Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto